As máquinas estão a todo vapor em Brasília. Calma, gente, não é a política que está pegando fogo, não. São mais de 400 mil mortos que invadiram o Planalto Central para um encontro inesperado. Vamos ver. Um encontro desse tamanho tem de ter celebridade. E pelo retrovisor da moto, bem que já dá para ter ideia de quem é, não é não? Será que a Rita Lee virou motoqueira? Já me impediram de sair com o triciclo enquanto eu não desço a autógrafa. Rita não, Helena Lee, uma funcionária pública que nas horas vagas, além de trocar o nome, troca de roupa, se pinta e ganha as estradas. Para proteger do perigo, nada melhor que um pastor. Sim, ele é o pastor. E a oração não podia ser em outro lugar, né? Pedindo a Deus proteção em um céu maravilhoso desse e a proteção na estrada. Super bom, Deus abençoe. E haja oração, viu? Porque nada menos que 450 mil motos são esperadas aqui no maior encontro de motociclistas da América Latina. Só não dá mais para dizer que essa é uma festa para quem anda em duas rodas. O pessoal aqui é tão unido que quem anda em três e até o pessoal que costuma usar esses aparelhos aí que nem parecem muito com motos, são todos bem-vindos. E é claro que ela não ia ficar de fora, hein? A rainha das rodinhas. Que primeiro ficou furiosa quando perguntamos se era de brinquedo. Mas depois virou amiga. Queria, porque queria, que eu desse uma voltinha na máquina dela. Você vai ter que ir devagarinho, só que não ter que ir devagar, porque senão vai ter que ir de motor. Por causa do encontro, 80% dos hotéis da cidade estão lotados. Lugar para ficar não é problema para quem gosta de festa sem hora para acabar. Máquinas lustradas, motores chinindo e tantos apetrechos que até os peões do Cerrado ficaram encantados com os barulhentos do asfalto. Eu acho uma coisa muito bonita, muito importante, porque na verdade isso aqui é uma coisa que agrada a todo mundo. Minha cara está se fiel. Minha cara está se fiel... Vem aqui! Estou indo. 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 Estou indo.